E aí galera beleza salve salve Raiz Geminara com mais um vídeo para você esse vídeo que a gente já tá apresentando essa 113 diferenciada aqui já vou avisando para vocês é um monte que funciona no Euro Truck Simulator e também no ATS para quem segue o canal aí quem é para quem é mais antigo do canal tá ligado esse molde aí é do tiozão gamer agora quem tá tomando conta das atualizações dele é o Lauro Wagner Beleza então download direcionado lá para o canal do Lauro fechou antes da gente ir para rodagem aqui para mostrar para vocês um pouquinho dela ali a gente vai vir aqui na concessionária né de moldes vocês vão ter que as variações dela né tem ela com essa cabine alongada e tem ela é mais simples né que esse padrão que eu tô rodando aqui né com chassi 6x2 por exemplo né esse caminhão é gratuito tá ele funciona no ETS 2 e tá configurado aí pelo ETS 2 e ele também funciona no American Truck tá tem vários opcionais aí como vocês estão vendo ela por padrão já vem com vários sons aí na base ela tem animação nas portas aqui por isso essa diferença na coloração aqui né para quem é mais antigo no jogo também sabe que o game veio a parada da animação dos vidros né e alguns editores começaram a fazer animações variadas nos mods aí com abertura das portas utilizando a animação dos vidros aí você encontra uma pintura aqui né claro que se interessar em baixar o modelo encontra a pintura aqui que a cor fique mais próxima ali para você poder jogar né então ela tem aqui algumas configurações de grade como vocês estão vendo é antena né tem aqui o bigodinho mas é o original do jogo você tem aqui também opcionais de climatizador e aqui também o aerofólio né completo ali nesse domizinho aqui você vai colocar o spoiler achar aqui ó para lama e tem vários opcionais aí vocês podem estar configurando o mod lembrando mais uma vez ela também funciona no ATS tá funciona no American Truck também tem um escapamento aqui e sai a fumaça ou escapamento padrão ali sem a fumaça aqui nesse domizinho aqui deixa eu ver ah é ele tem como você colocar também o acabamento com a saia lateral aí você tira o tanque do lado de cá tá você clica aqui no opcional do tanque baixar aqui aí você coloca o tanque ela fica carenada né é para quem curtir né e tem também a variação dela com chassi alongado aqui tá vendo os tanques aí você coloca o tanque se você quiser também você pode colocar a carenagem nela aqui também então galera é um molde gratuito tá o download dele aí direcionado lá para o canal do Lauro né é um molde que era aí do tiozão gamer e agora tá com o Lauro aí para poder tá mantendo atualizado beleza eu tô usando nela aqui o som do Rafa sound para quem não sabe os sons do Rafa junto vem um arquivo de def que você consegue editar ali e fazer os sons funcionarem em outros caminhões né então você tem que ter o som original aí beleza vou andar com ela um pouquinho aqui então espero que vocês tenham curtido o vídeo download como eu disse direcionado lá para o canal do Lauro é isso aí valeu tamo junto e eu fui tô no mapa rc Brasil com a graneleira guerra aqui da equipe rc shop beleza E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.